O mundo mudou e nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador, ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias, queremos evoluir, queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber o material excelente de todos os problemas do CT Hub. Bom, direto a gente vê notícias falando de casos, às vezes mirabolantes, que os criminosos utilizam técnicas, que a gente primeiro viu em filmes. Então, principalmente filmes de ação, filmes de bandidos, etc., de ficção científica, às vezes, trazem esse tipo de ideia que os criminosos acabam aproveitando para trazer para o mundo real. E aí um cenário, um tipo de ação que a gente vê como vulnerabilidade, que o pessoal coloca em filme, principalmente filme de espionagem, é aquela ideia que a pessoa vem e digita num teclado uma senha, aí em seguida vem o espião, e com uma câmera térmica, o James Bond, vai lá e detecta qual que foi a senha digitada. Uma equipe da Universidade de Glasgow, lá na Escócia, acabou de provar que é possível fazer algo muito parecido com isso, com um nível razoável de precisão, em casos um pouco específicos, por enquanto, mas eles estão aperfeiçoando a técnica deles. Esse é o tema de hoje, eu vou mostrar para vocês aí e comentar essa notícia. Então, está aqui a notícia no site da própria Universidade, como sempre eu vou colocar o link para vocês aí na descrição do vídeo. E aqui está a notícia que diz o seguinte, um sistema desenvolvido pela Universidade de Glasgow, na Escócia, eles fazem, através de inteligência artificial, redes neurais, um ataque, o que eles chamam de ataque térmico, e que revela em segundos as senhas digitadas no teclado. Então, a ideia aqui, apesar da chamada ser um pouco midiática, eles colocaram que isso poderia ser, tanto para o caso de computadores, teclado físico, quanto smartphones, senha digitada ou padrão, por enquanto, eles só provaram que isso aqui é bastante eficiente no caso de teclado físico. Ainda não está muito preciso, não está muito claro se isso vai ser suficiente para destravar, perdão, para obter o que foi digitado em uma tela de um smartphone, seja o código numérico de desbloqueio, seja o padrão de desbloqueio, para quem usa padrão. De qualquer maneira, a ideia é o seguinte, quando você coloca o seu dedo no teclado, quando você apertou as teclas, parte do calor, da temperatura da sua pele, vai para o teclado. Quanto mais quente estiver a tecla, mais recentemente você colocou o seu dedo naquela tecla. Então, a ideia aqui é a seguinte, eles fizeram um teste, através de redes neurais, em que eles fotografaram com uma câmera térmica, um teclado depois de digitar uma senha, um candidato aí digitou a senha, eles fotografaram o teclado, e aí a imagem térmica dessa foto é que foi passada por uma inteligência artificial para detectar, tentar determinar quais as teclas que foram digitadas mais recentemente ou mais antigamente. E aí eles sabem pela sequência das teclas, pela temperatura relativa de cada tecla, eles sabem qual que foi a sequência digitada, ou seja, qual que é a senha. Então, em teoria, eles falam que, além de poder ser utilizado num teclado de computador ou numa tela de celular, possivelmente também num teclado de um terminal de autoatendimento, de banco, então aquele dispensador de dinheiro, ou seja, algo bastante sério, bastante preocupante aqui, lógico que todos esses sistemas têm que ter outros níveis de autenticação, mas alguém passando com uma câmera ali poderia tirar a foto e passando por um software, essa imagem sendo aplicada num software que tratasse e tentasse descobrir a sequência das teclas, ele conseguiria descobrir qual que foi sendo digitada. O quanto mais clara aquela tecla dentro de uma imagem térmica, mais recentemente foi digitado aquela tecla, porque a temperatura está mais alta, né? Então, para fazer isso, eles pegaram um teclado padrão, um teclado QR, que a gente tem tudo quanto é computador pessoal, né? E aí a equipe desse doutor Mohamed Kames, eles fizeram uma análise, treinaram a inteligência artificial com aproximadamente 1.500 fotos térmicas, com várias digitações diferentes, com vários ângulos diferentes, aqui está a equipe que participou, né? E o que é interesse, então, depois de passar essa inteligência artificial, esse modelo, ser treinado várias vezes com várias imagens, eles conseguiram conseguir a seguinte taxa de acerto, que é bem significativa. Quando a imagem foi tirada, em até 20 segundos após a senha ter sido digitada, eles conseguiram um acerto de 86% das senhas. Então, imagine só, você digita a sua senha, levantado, deixa eu tomar um café, eu toco o telefone, se distrai, tem 20 segundos aí que alguém poderia tirar a foto, e com 86% de probabilidade, esse programa conseguiria detectar qualquer senha que você digitou no seu teclado. Pode parecer um cenário um pouco real, mas, lógico, eles podem aperfeiçoar, eles têm a tendência a aperfeiçoar essa ideia, e por enquanto eles só estão provando que o conceito é viável. Se já existe em algum canto alguém explorando, algum governo, por exemplo, explorando isso de modo consistente, a gente não sabe, né? De qualquer maneira, quanto mais demorado é a foto em relação à digitação da senha, menor é a, lógico, né? Menor é a capacidade de reconhecimento. Então, depois de 30 segundos, cai para 76%, a chance de o software detectar a senha correta, e após um minuto, ainda assim, 62% das senhas ele conseguia identificar esse software. Então, eles chamaram esse sistema de Thermosecure, né? Estão testando em vários ambientes difíceis, em vários ambientes diferentes, para calibrar o algoritmo deles, mas o interessante é que eles chegaram a utilizar senhas de até 12 caracteres. Então, quanto maior a senha, já falei isso aqui no programa, maior é a segurança. quando eles estiveram utilizando senhas menores, então, partindo da premissa de reconhecimento após 20 segundos da captura da imagem, quando a senha, ela tinha 12 caracteres, a taxa de sucesso era de 82%, uma taxa muito alta. E se a gente está falando só de 8 caracteres, que muitos sistemas aceitam, senhas com 8 caracteres, 93% de acerto. Com 6 caracteres, era 100% de acerto. Então, aquelas sistemas que têm uma senha com 6 caracteres, se alguém conseguisse tirar a foto térmica da digitação dessa senha em até 20 segundos após a digitação, o software conseguiu, em 100% dos casos, reconhecer qual foi a senha digitada. Algo bastante preocupante, então. lógico que esse doutor aí, da faculdade de ciência de computação, ele fala, para conseguir pegar um bandido, você tem que pensar como um bandido. Então, por isso que eles estão fazendo isso. Lógico que eles não estão pensando em explorar essa tecnologia de uma forma mal intencionada, de uma forma criminosa. Mas, num mundo em que, segundo ele afirma, as câmeras térmicas chegam a custar 200 libras, o que dá mais ou menos 1.200 reais na taxa de conversão de hoje, é uma câmera muito barata. Então, a imagem, a captura da imagem térmica seria bastante simples. O trabalho deles, apesar de ter toda essa característica de ficção científica, é algo que, com certeza, pode ser reproduzido por faculdades do mundo inteiro. Então, inclusive, programadores que têm um conhecimento de redes neurais, de treinar redes neurais, conseguiriam fazer isso no laboratório próprio, recebendo bastante, várias fotos, para treinar o algoritmo, eles conseguiriam começar a gerar uma inteligência, um algoritmo, capaz de começar a detectar esse tipo de senha. Então, bastante preocupante, se você parar para pensar, o mundo está evoluindo num sentido que, se você não se precaver, tanto do ponto de vista físico, ou do ponto de vista do virtual, uma coisa vai complementar a outra. Então, quando você estiver digitando um ambiente que não é a sua casa, que não é o seu escritório, que não é um lugar que você não tem muita certeza do que tem ali perto, a ideia é você tentar digitar a senha de uma forma oculta, tentar evitar que alguém veja por cima do ombro, esse tipo de coisa. Mas, nesse caso aqui, se alguém passasse com uma câmera térmica e conseguisse fotografar, não precisa nem filmar, só fotografar o teclado após a digitação, seria capaz de detectar a senha digitada com uma precisão bastante razoável. Bom, esse é o tema de hoje, espero que tenham gostado, fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.